Fala, galerinha concurseira! Tudo bem com vocês? Professor Valdanilson passando aqui para te fazer um convite especial. Esta semana nós temos um mega evento no canal do YouTube do Carnaza Cursos chamado Semana Nacional do Futuro Servidor 2023. Teremos uma grade recheada de aulas das principais disciplinas para os certames mais diversos. Então, para você que está estudando e quer aprovar em 2023, eu te reforço esse convite. Corre lá no canal do YouTube, pega toda a grade e fica atento para as nossas aulas gratuitas. Teremos aula tripla nesta quarta-feira. A Giovana, eu e o Arnaldo Filho com três disciplinas top. Administração, raciocínio lógico e língua portuguesa. Então, meus queridos, te aguardamos lá na quarta-feira. Um forte abraço e até mais tarde.